Ultimamente recebemos uma enxurrada de informações reveladoras, algumas importantes, outras que se fragmentaram em mais mistérios. E entre todas, a que mais ficou martelando na minha cabeça foi a de Luffy e Ace dando a sabo a letra D para o seu nome. Aparentemente uma piada entre crianças, mas que pode nos revelar muito mais. O que presenciamos aqui pode ser a origem das famílias de e como cada uma carrega a vontade do reino antigo a sua maneira. Quer saber como nasceram os inimigos jurados dos deuses? Tô se ligando e vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou trofuzar e mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu estou trazendo um vídeo muito legal. Tivemos muitas revelações ultimamente no mundo do One Piece. O arco de Egghead é sem dúvidas o arco mais revelador de toda a série. E dentre todas essas revelações, uma cena ela ficou martelando na minha cabeça ali. Que é aquela cena de Sadibou, uma piada entre crianças, Sabo, Luffy e Ace. Aonde parece que o Luffy e o Ace dão o sobrenome D ao Sabo. Foi somente uma brincadeira entre crianças? Ou ali presenciamos a origem de todas as famílias D? E como cada um carregou a vontade a sua maneira? Tem muitas coisas legais perdidas nas entrelinhas dos mais de mil capítulos de One Piece. E eu reuni aqui pra vocês. Então vai explodir a sua mente. Se você é novo no canal, assiste o vídeo. Se você gostar, eu peço pra você inscrever. Se você já é um carregador da vontade dos D e faz parte da pior geração, espalha o like pra dar uma força pra esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre a origem da família D. Então vamos lá, meus amigos. De acordo com Shaka, um dos satélites do Dr. Vegapunk, mais de 800 anos atrás, houve uma guerra entre um grupo aliado de 20 reinos que lutou contra uma civilização altamente tecnológica, conhecida apenas como o Grande Reino. Depois que os reinos aliados venceram a guerra, o recém-criado governo mundial trabalhou incansavelmente para apagar o conhecimento dos perdedores da história. E Musama, como o governante secreto do governo mundial estabelecido após a guerra, fala sobre os que se opuseram a eles naquele tempo. O que significa que a antiga civilização é a verdadeira origem, o berço de nascimento do clã D. Ainda não foi revelado do que o antigo clã D era realmente capaz e o que eles fizeram de tão ruim que levou a sua erradicação. A declaração, Daymu afirmou que os remanescentes do clã continuam a aparecer em todo o mundo, mas apenas como cascas vazias da antiga glória do que um dia foi esse clã. No entanto, personagens que ostentam a inicial D em seu nome, como Monkey D. Luffy, Marshall D. Teach, Rox Dizzy Beck e Gold Roger, tem sido consistentemente um espinho significativo para o governo mundial. Mesmo 800 anos depois que o clã D foi supostamente exterminado. Também ficamos sabendo que tudo isso foi por causa de algum erro, entre aspas, da rainha Lili Nefertari, que todos aqueles com o nome D são considerados inimigos jurados dos deuses. E esse erro fez com que os poliglifes se espalhassem pelo mundo, o que invocou a curiosidade de novos piratas e até mesmo dos habitantes de Ohara. Eles também especulam que ela espalhou os poliglifes como sendo parte de um plano elaborado, considerando as ações de Lili Nefertari um grande crime contra o governo mundial. E Mu também menciona uma certa carta deixada por Lili, que segundo Nefertari Cobra, ela assinou como a rainha Nefertari D. Lili. Assim que eles disseram isso, uma sombra misteriosa atacou Cobra. Os D. não são bem-vindos na Terra Sagrada. Uma cena que eu acho muito legal e bem pertinente é quando a curiosidade de Lau, em relação ao seu sobrenome, ganha as chamas de vida. Corazon conta que os D. são aqueles que trazem tempestades de tempos em tempos. E os inimigos jurados dos deuses e mais ainda que da Terra de onde ele veio são contadas histórias às crianças que, quando elas se comportarem mal, um D. surgirá para comer eles, como um bicho papão. E essa conversa ganha contornos mais intensos quando descobrimos a origem de Corazon, o país de onde ele veio e onde as pessoas contam histórias sobre os temíveis D. é a Terra Sagrada de Mary Joyce. Os nobres são doutrinados desde criança a odiarem aqueles que carregam o nome dele. Indo para o lado oposto, sempre falamos como Roger é a maior lenda de todas por criar a nova era da pirataria. E isso é verdade. Mas aprendemos com Imu que praticamente tudo o que a era dos piratas representa atualmente se deve à Rainha Lili e seu erro calculado. Isto levou à disseminação dos poliglifes e à busca massiva por tesouros. Sua situação contra o lado vencedor da guerra contra o reino antigo nos levou a este ponto atual. Sem Lili, não existiria Roger, o rei pirata. Ok, sabemos então a origem dos D. E mesmo a história de por que eles são chamados os inimigos naturais dos deuses. Mas qual o significado do D? E qual a ligação entre essas oito famílias conhecidas? Eu recomendo que você faça um teste. Pergunte a dez amigos fãs de One Piece o significado do D e você vai ter provavelmente dez respostas diferentes. Defiance de desafio, Dawn de amanhecer, Dream de sonho, Devil de demônio, Danger de perigo, o número de palavras com D que casa perfeitamente com o que o clã D representa? Beira o ilimitado. E sim, pode ser qualquer uma delas. Mas eu sempre gosto de contrapontos em qualquer teoria. Um balanço perfeito. Eu acho que vocês vão acabar concordando comigo quando notarem isso. Em termos de significado, você deve se lembrar dos leitores japoneses. Eles são o foco inicial e principal do lançamento de One Piece, não nós. A revelação do D tem que significar algo para eles. Então, pode não ser uma palavra inglesa aleatória, menos ainda em português. Não importa o quão legal ela soe. Realisticamente, a única iconografia ou palavra que os japoneses estão familiarizados é o Dawn, de amanhecer. Porque essa é a única palavra em inglês que começa com D e a qual o mangá familiarizou os leitores japoneses ao escrever romance Dawn nas capas de One Piece. E por esse ponto, que eu acho que faz bastante sentido, diversas teorias do significado do D estariam agora enterradas. O D, inclusive, pode não ser um nome, afinal. É o que eu mais gosto. As oito famílias não necessariamente precisam ser todas ligadas por sangue. Vivi e Luffy não são parentes por conta da inicial D. Conhecemos Jaguar de Sal, que é um gigante. É legal olharmos talvez para o fundo do mar. Jinbe fazia parte dos piratas do Sol, que provavelmente basearam a sua tripulação, o seu nome, sua bandeira, no deus Sol, Nika. Já que Nika é o deus da libertação. Jinbe sendo questionado por Huzhu, é a maneira de Oda nos dizer que Jinbe sabe sobre essa lenda. E pode nos revelar mais dos D. Eu já compartilhei com vocês aqui essa ideia, pessoal, de que o D não é o nome, e sim um símbolo. Universal, ao qual as pessoas de One Piece e, claro, do nosso mundo, independente da sua linguagem, reconheceriam na hora. D pode significar um sorriso, um chapéu de palha, o amanhecer. Joy Boy, com a fruta do deus Sol, navegou pelo mar com os seus piratas do amanhecer. E os seus remanescentes carregaram o símbolo de sua bandeira. Ocultando o Sol pela metade, como um aviso ao mundo. Nós encaramos o pôr do Sol e viveremos na escuridão. Apenas para um dia Joy Boy ressoar seus tambores novamente e os D se tornarem, não o pôr do Sol, mas sim, um amanhecer. A cena mais legal que eu vi nos últimos tempos foi essa piada do Sadibo. Onde Sabo pergunta a Luffy Ace sobre o D no seu nome. E eles dizem que Sabo também pode ser um. Pode ser sim uma piada galera, mas na minha opinião eu consigo ver aqui uma grande revelação preparada por Eiichiro Oda. A de como a vontade D é realmente transmitida. O clã D se opôs a Emu e aos dragões celestiais por pelo menos 800 anos. Olhando para todos os D que vimos na série, todos eles exibiram um traço de desafio de uma forma ou de outra. Luffy contra o mundo, Garp que desafia a marinha praticamente toda vez que o vemos. Ele quebra todas as regras e até nos capítulos mais recentes está se envolvendo diretamente contra um Yoko sem autorização. Monkey D. Dragon que está literalmente criando uma força militar com a intenção de revolucionar o mundo. Desafiar o governo mundial. Gold Roger que desafiou tanto o status quo que criou uma nova era da pirataria. Trafalgar D. Waterloo tem seu momento icônico em Punk Hazard de quebrar as engrenagens. Foi ele que desafiou o reinado atual da velha geração de Yonkous e solidificou a revolta da pior geração. Jaguar de Sal desafiou suas ordens contra os fuzileiros navais abandonando seu posto em Ohara. Lily desafiou Emu e por um erro espalhou a história perdida no mundo. Percebe que são histórias completamente diferentes mas que todas elas acabam conectadas pelo desafio que os D trazem. A cena de Sabo pode ter nos revelado aqui a origem de cada uma das famílias que conhecemos atualmente. Por que não vimos um D inclusive entre os homens peixes ainda. O D é transmitido por aqueles que carregam ele. Não é um nome mas um símbolo. E Joy Boy se lembra e atrasou para encontrar Poseidon do passado. Por isso não nomeou um D entre eles. Mas deixou as lendas de um sol tão brilhante que tiraria esse manto da escuridão dos homens peixes. E é por isso inclusive que Kozuki Oden morreu sorrindo como um D. Ele descobriu a verdade por trás dele e suas características definidoras. O desafio. Originalmente o D foi apenas dado às pessoas. Residentes do Reino Antigo ou da tripulação The Joy Boy original que passou a cada um deles sua vontade. Os laços são pela vontade herdada. E qualquer um pode receber o nome D desde que esteja alinhado com as promessas feitas no passado. Se você não estiver você não é o D que estão esperando como Barba Negra. Com os atuais detentores não sabem o peso do seu nome. Alguns acabam seguindo sem caminhos diferentes. O próprio Barba Negra ou Zbeck para esse lado mais caótico. Portigas de Rouge que viveu sua vida apenas para dar sequência na linhagem do Rei Pirata. Ou mesmo os Nefertari que por 800 se mantiveram em silêncio sem nem saber o peso do nome que carregavam. Sabo virando Sade e Bo é mais do que uma piada. É a revelação da origem de um romance de 800 anos em que em suas páginas finais teremos um chapéu, um sorriso e um amanhecer. Como conclusão é assim que nascem os verdadeiros deuses. Descendentes diretos de um reino antigo que guarda a peça final de todo o quebra-cabeça. E você, você que assiste esse vídeo, se carrega essa história com um sorriso no rosto, bem-vindo a bordo. Você também carrega esse símbolo com você e faz parte da vontade inerente dos D. Muito legal né galera? Sim, eu acho que você carrega o sobrenome D também. Qualquer um pode herdar essa vontade. Por isso que temos aquela cena com o Kuzuki Oden morrendo com aquele sorrisão no seu rosto. Cada um seguiu um caminho diferente. Como Ibu diz, eles são apenas cascas vazias sem saber o seu real propósito de 800 anos atrás. O D pode ser uma palavra? Pode ser, com toda certeza. Mas também pode ser apenas um símbolo de um amanhecer. De um sol que vai surgir para trazer a liberdade ao mundo. É isso. Qual a sua teoria? Qual a sua ideia? Tem alguma referente a isso? Compartilha aqui nos comentários com a gente. E se você gostou desse vídeo e de ser um D também, deixa um like para eu saber. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL